Então, fala aí galerinha do PathXL, mais um videozinho aí trazendo pra vocês, dessa vez aí trazendo a atualização da build, alguns fates até o presente momento e conversar um pouquinho sobre como é que tá aí surgindo a liga aí então, tá? Vou dividir em tópicos aí, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre a liga, depois a gente fala sobre a build e um pouquinho dos fates dela até o presente momento aí, então como é que eu tô fazendo pra formar minhas coisas, tá? Então vamos lá, tá? Quinto dia aí da Lake of Calandra, terça-feira, certo? Eles lançaram o patch, mas o patch eu acho que não ajeitou muitas coisas, a gente vê, né? Dá pra perceber que tá dropando bem mais coisas, porém eu acho que não é o que a galera tá querendo, certo gente? Eu não vou proteger a GGG, mas também não vou falar mal da GGG, cara, eles querem que o jogo fique um pouco mais lento, eles querem que o jogo fique desse jeito e assim, eles tão tentando ajeitar as coisas da melhor maneira possível, certo? A mecânica da liga, por enquanto, ainda não está muito vantajosa, apesar que a gente tem que fazer alguns challenges lá dentro, então assim, eu não tô nem meio que me preocupando com a mecânica da liga, eu só tô mesmo fazendo os challenges que tem lá dentro pra pegar os meus cosméticos, tá? Então assim, o que vinha ali dentro é lucro, eu já dropei coisas lá dentro, tá gente? Dropei Divine, já dropei Exalta, já dropei Intense Únicos Bons, certo? Mas assim, vale muito mais a pena correr mapa e fazer o conteúdo que a gente tá acostumando fazer, beleza? Então assim, eu não acho que esse patch ajudou muito, apesar que eu não sei como é que tá acontecendo ali no early game, certo? Agora a gente já tá no end game, certo? A única coisa que eu vi assim que mudou bastante foi a essência, a essência tá bem gostoso, bestiário voltou a ficar gostoso, essência voltou a ficar gostoso, Reich Delve tá normal, né? Não tinha nenhum problema, acho que o problema maior tava ali na mecânica da Kalanta, que realmente não está muito recompensadora, mas talvez a gente não está sabendo montar ela da maneira mais efetiva, mas mesmo assim, né? Você tem que ficar planejando muito, eu acho que é meio cagado, tá? Mas gente, o pessoal que tá meio enjoado, o pessoal que tá meio bravo, certo? Gente, eu não sou nada da GGG, eu só sou um player, tá? Então não tem como ficar reclamando comigo, porque eu não vou fazer nada, tá? Eu sou apenas um gerador de conteúdo aí, um influencer, né? Tô jogando e tamo vendo o que que tá acontecendo aí, mas pro pessoal que tá meio enjoado, a gente tá um tempinho, certo? Cara, descansa um pouco, se o jogo não tá divertido, cara, a minha recomendação não é assim, quita, minha recomendação vai ser sempre, dá um tempo, descansa e no momento mais agradável, volta e aí continua jogando, beleza? Beleza então, tá? Então essa aí seria a introdução aí pra falar um pouquinho sobre a mecânica e o patch que aconteceu, vai ter mais patch no futuro, beleza? Beleza? Sobre a build aqui então, tá bom? Hoje aí a gente tá mais ou menos aí numas 3 mil caos, tá? 3 mil caos, é umas 22, 23 divines no preço de hoje, tá? Então mais ou menos umas 3 mil caos aí então. Meu atlas tá aberto aí, meu atlas 3, agora eu tô focado nele mais um pouquinho aqui em essência, tá? Eu vou começar a tirar o shape in the sky, certo? Essência aqui em cima, Essência aqui na esquerda, baús, harbinger, né? Eu tava correndo atrás do Wither of the Worlds aqui, harvest, tá? E tô fazendo meu farmzinho devagar, como eu já falei no vídeo passado. Gente, mata bichinho, pega currency, troca suas currency por caos, troca suas caos por divine e eventualmente você vai conseguir tudo, tá gente? É isso daqui que eu tô fazendo. Eu não dropo divine todo dia, eu não dropo itens fortes todo dia, apesar de hoje eu ter tido um lucky drop, que foi a Aracali que eu vendi por 6 divine, mas assim, a maior parte da minha currency vem de transformar Fusing in Caos, Caos in Divine, tá? Alteration, Caos, Caos Divine, certo? Farma por um período de tempo, faz essa conversão e eventualmente você vai ter um pouquinho de currency aí no seu baú, beleza? Tá? Falando agora então sobre a build. Gente, eu cheguei agora na árvore final do POX, tá? Eu tenho o POB dele aqui, eu vou mostrar pra vocês, certo? E agora a gente tá indo pra migração, pra parte final. Então assim, gente, vocês não podem pular essas etapas, pelo amor de Deus, tá bom? Então, tudo tem que ser planejado pra vocês não terem problema, como eu tô vendo muita galera tendo problema aí. E tá migrando e tá faltando money, tá faltando vida e tá faltando reserva, não tô conseguindo ligar, não tô conseguindo manter. Então, gente, é porque tá pulando alguma etapa do guia, tá? Então se você clicar aqui embaixo, você pode estar dando uma olhada aí então, certo? Até o level 90, gente, eu fui com essa árvore básica dele mesmo aqui, tá? Tá padrão mesmo, tá lá em cima, etc. E eu farmei, farmei, farmei ali minha botinha, farmei minhas coisas, comecei a abrir meu atlas. Essa foi a árvore que eu basicamente abri todo meu atlas, tá? Hora que eu comecei a bater level 90 aqui, você pode começar a tentar correr atrás das clusters, né? Então o que que acontece? Ele tira esse pedaço daqui de cima, depois que você farmou, e a gente começou a correr atrás das clusters, certo? Gente, a cluster tem seu valor, a cluster tem seu custo, então você tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora que você vai tentar fazer as suas coisas ali, tá? Gente, pra você procurar uma cluster é fácil, tá? Então não tem tanto problema, é só você vir aqui no site do Trade e escrever enxante, tá? Vem aqui e escreve enxante, ó, tá? ADD Small Passive, isso aí a gente coloca Fire, tá? Aí você pode escrever os nodos, se você quiser, mas se você quiser tentar craftar uma, você pode escrever enxante, máximo passiva de 8, tá? Aí você coloca aqui e tem level, sei lá, 80, por exemplo, aqui, tá? E aí você pode procurar, pode começar a tentar craftar, pode tentar fazer na Harvest com o Hero Fire, pode tentar na Alteration Regal, até você conseguir pegar o nodo e as coisas vão andando desse jeito aí também, tá? As outras, que são as Medians, você vai ter que pegar com Burning, tá? Porque aí você coloca de 4 com 4, tá bom? E aí você vai conseguir pegar, elas estão meio carinhas, mas está dando pra fazer Burning Bright, Cook the Live, certo? E dá pra você pegar e dá pra você ir fazendo dessa maneira aí, bem tranquilinho. E aí ficaria o setup aí de single cluster, tá? E aí você vai seguindo, tá, gente? Bem devagarzinho, aí a hora que ele já está com Aegis, né? Ele pega o Aegis, a Aurora, tá? Depois ele vai aqui pro setup de double cluster, né? E aí ele vai sair desse pedaço aqui de baixo e vai passar todos esses pontos aqui pra cima, tá? E essa etapa, gente, é uma etapa que vocês não podem pular, pelo amor de Deus. Eu tô vendo gente tentando fazer já double cluster com level 75, tentando economizar um pouquinho de Regress, não consegue farmar, não consegue andar, não consegue fazer. Gente, é por fase URF. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você pula da 1 pra 6 pra economizar, pra... Ah, mas se a árvore final é assim, por que eu já não vou pra lá, etc? Você vai se perder, não vai conseguir farmar, não vai conseguir mandar com o seu personagem, seu personagem vai ficar uma bosta, certo? Então o que que acontece, gente? Segue certinho pra você não ter problema, tá? E aí você vai fazer a sua... Ah... Migração um pouco mais fácil, tá? Opa, acho que eu não mostrei ali, né? É, aqui, né? E aí ele muda aqui pra parte daqui de cima, tá? Você vai mudando aqui embaixo e você pega essas partes aqui em cima e você pode estar andando. Então vai seguindo os pontos certinho, tá, gente? Até você chegar no Aegis e na Melden, tá? E agora eu vou fazer as explicações. Por que que o Aegis é tão importante, tá? O Aegis Aurora, gente, você... Toda vez que você bloqueia, você ganha 2% do seu total de armadura como Energy Shield. Eu tenho 19 mil de armadura, tá? Então assim, eu ganho muita Energy Shield, muita Energy Shield quando eu dou um bloque, tá? Então 2% disso daqui dá bastante Energy Shield, basicamente uma Energy Shield ficar carregando toda hora. Mas pra você blocar, a gente vai ter que pegar o Glancing Blows, tá? Por mais que um pouco de dano passe pra gente, a gente ainda vai ficando recuperando nossa Energy Shield que cria uma camada defensiva bem interessante pra gente aí também, beleza? Então por isso que a gente vai usar o Aegis Aurora, beleza? Segunda parte. Quando a gente pegar o Aegis Aurora, gente, nós vamos pegar uma joia chamada Melding of the Flash, tá? Então a Melding of the Flash funciona da seguinte maneira, tá? Você vai pegar menos 76 de All Resistance, então pega ali na sua base menos 76, menos 4 de Maximum Resistance, né? Então ele pega toda a sua máxima e diminui em menos 4%, ele tem roll até 6, peguem com menos 4, tá bom? Porque é difícil rodar com o Divine agora, tá? E aí o que ele vai fazer? Ele vai... Presta atenção, gente. Ele vai aumentar a sua Maximum Resistance pela maior Maximum Resistance que você tem. Então se você parar pra dar uma olhada, agora eu tô usando a Purit of Ice, level 21, que me dá 4%... Que me dá 4% de Maximum Cold Res, tá? Então a minha Maximum Resistance tá em 87 de Cold, tá vendo? De Cold, tá? Quando eu colocar a Melding, ele vai abaixar pra 83, mas ele vai aumentar todas as minhas Maximum de Fire e de Lightning, tudo pra 83, porque a minha maior é Cold. A resistência, gente, você tem que capar na mão, tá? Então você tá vendo ali, ó? Tá? A resistência você tem que capar nos equipamentos. A única coisa que ele vai fazer, gente, pra vocês, é aumentar a capacidade da Maximum Resistance. Só que a sua resistência você vai ter que capar nos seus equipamentos. Então é isso daí que a Melding faz. É por isso que é um combo. A Ergis Aurora, que dá mais 5, Purit of Ice, que dá mais 4, certo? Pontos na árvore e você coloca a Melding pra gente poder pegar mais. Eu tenho mais 2 Cold Resistance na minha armadura. Poderia colocar mais 2 aqui, mas eu preferi um pouco de dano nesse presente momento, tá? Então é isso daí que a Melding vai fazer. Então, gente, quando você for trocar pro A Ergis Aurora, já deixa comprada a sua Melding, já deixa comprada o seu Ergis Aurora. E, se possível, tá, gente? Compre todas as Clusters, já deixa tudo preparado pra você fazer. Pra você ligar tudo isso daqui de aura, gente, é problemático. Não é um cálculo fácil. Você vai precisar de uma armadura craftada com Essência of Lotem. 10 caos cada uma. Porque você vai precisar da mana reservada daqui. Você vai precisar colocar o Carisma, que você pega por Blight, aqui. E você vai precisar de 2 Golden Oil e 1 Opal, tá? Então, não é uma coisa fácil. Você vai ter que craftar isso daqui no seu colar. Não, esse que não vai ser meu colar Endgame, mas eu queria trocar. Então, ficou provisório pra mim desse jeito, tá? Você vai precisar das joinhas aqui no canto de eficiência, tá? De eficiência pra você pegar o Purigili aqui no canto, tá? Você vai ter que pegar o Mortifying Aspect aqui no canto também, tá? Que é outra coisa que você vai precisar bastante também, tá? No meu caso aqui, tá, gente? Eu peguei uma versão mais barata. Eu peguei com Code Code, tá? Mas você pode pegar com eficiência também, que não vai ter tanto problema não, tá? Aqui com eficiência e eficiência, tá bom? E aí você vai poder ter um pouquinho de mana sobrando, caso você precise. No meu caso aqui, eu acabei deixando desse jeito, porque tá bom desse jeito aí, tá bom? As suas clusters aqui em cima também, né? Eu ainda nem tô com as clusters perfeitas, eu só precisei fazer a abertura. Eu vou tentar pegar clusters de 3, pra ver se eu não consigo pegar alguma coisa interessante nesse canto. E aí as coisas vão andando desse jeito aí, então. Beleza? Então assim, gente, passo a passo, não tem como errar muito. Mas vocês têm que ter paciência pra desenvolver a build, tá? E aí as coisas vão começar a andar de maneira exata. Eu vou deixar esse POB atualizado pra vocês aí. O guia do POC está perfeito, tá, gente? É só vocês seguindo e ir andando aí, então. E agora eu vou começar a melhorar, passar as minhas gemas pra gemas Awakened. E vou ver como é que vai ficar o meu DPS daqui pra frente aí, então. Beleza, galerinha? Muito obrigado pela presença aí e até a próxima. Falou!